Olá meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando Você quer trabalhar com aves mistas? Uma mais velha, uma mais nova, várias raças diferentes Eu fiz uma aula da comunidade Criadores Online Uma aula antiga, uma das primeiras aulas Você vai conseguir ver um material que já está fora do ar Que já não está mais disponível, você vai conseguir rever ele E vai poder entender se dá certo ou se não dá Trabalhar com aves mistas, várias raças misturadas E de que forma isso pode dar certo Como manter um plantel de raças mistas que dê certo Um plantel que você tenha raças misturadas aí Seja pé duro, seja com híbrida Mas que você tenha vários tipos de raça aí De tamanho diferente, desenvolvimento diferente Linhagem diferente, mas que isso faça com que dê certo Beleza? Então se você for entrando aí, pode deixar um recado No final do vídeo, no final daqui Que vai ser bem rapidinho A gente vai abrir aí para perguntas E aí você pode perguntar aí sobre o tema Se quiser já ir deixando sua pergunta pode Mas aí você vai perguntando sobre o tema Que é bem interessante que a gente não foge muito do assunto Então assim, qual é o ideal? Primeiro a gente vai falar qual é o ideal O ideal é você ter um plantel homogêneo Um plantel que você possa manter suas aves Num padrão de peso, num padrão de tamanho Porque isso ajuda no desenvolvimento Quando você tem aves que tem pesos e tamanhos diferentes Você vai precisar estar regulando a altura de comedor Ou da altura de bebedouros Você vai ter uma disputa Que sempre existe aquela disputa Entre as galinhas por comida Por beber água E pela hierarquia de divisões dentro do galpão E sempre as menorzinhas vão acabar perdendo esse embate Então o ideal é você ter aí uma criação Que você tenha ou a mesma raça Ou a mesma linhagem Ou galinhas que tem o mesmo desenvolvimento Então você está trabalhando com abate E vai trabalhar com um pesadão Por exemplo, pesadão vermelho Ah, mas eu quero mais algumas raças juntas Então escolhe um tricolor Escolhe um pescoço pelado Porque apesar de ter um nível um pouquinho abaixo dos pesadões Ele também aguenta uma porrada Ele aguenta crescer um pouco mais rápido Então você mantém uma mesma linhagem Você vai trabalhar com postura A Embrapa 51 é um pouco mais avantajada do que as outras Mas se você trabalhar com uma Isabral, uma Novogen Até a GL6 tem o mesmo padrão A GLZ e a GLK Você já tem um padrão um pouquinho menor São aves menorzinhas Então se você vai adquirir aí um plantel Que tenha aves mistas para postura O ideal também é você manter uma linha Que você vai ter o mesmo desenvolvimento de aves Agora se você procura ter uma criação mais rústica Uma criação que tenha um pouco de liberdade Um pouco maior Não aconselho você ter esse tipo de criação mais rústica Para postura O ideal é que você tenha mais rústica para abate Ou você ter assim uma mescla abate e postura Se você tem uma criação realmente bem rústica Aí você precisa de um plantel grande Um plantel com muitas galinhas Para poder ter uma produção de ovos boa E conseguir gerar alguma coisa aí para abate Não é um indicado Indicado é sempre você ter um foco Ou para abate ou para postura Mas se você vai trabalhar de uma forma mais rústica Você pode ter aí alguns tipos de linhagens diferentes Algumas vão crescer mais Outras vão crescer menos Então você tem que ter algumas práticas aí de manejo E a primeira coisa que você tem que fazer É observar comportamento Você identificar no meio dessas aves todas que você tem aí Se tem alguma que está se destoando um pouco mais Se tem alguma que está sempre batendo nas outras Se tem algum grupo Às vezes tem um grupo de galinhas que gosta de bater Ou atacar aquela especificamente E aí possa ser que dê algum trabalho Você vai precisar separar essas Para você poder manter o seu plantel Então comportamento sempre É o primeiro caso para você dar uma olhada Segundo é o manejo de comedouro Você precisa Quando a gente tem um padrão de plantel Você consegue ir elevando A altura dos seus comedouros E essa elevação de altura de comedouro Faz com que a ave também tenha uma boa Meu amigo, grande a mascarinha Você é fera demais Sempre está aí junto com a gente No final a gente vai abrir para as perguntas Fica aí, faça sua pergunta aí Que a gente estica um pouquinho mais Então assim Quanto mais você vai passando o tempo Boa noite, asas Você vai elevando a altura dos seus comedouros Você pode usar o padrão de barriga-pescoço Para a altura de comedouro Eu sempre gosto tanto de água Quanto de comedou Deixar o padrão de pescoço-cabeça A junção de pescoço-cabeça Para elas Quando O quanto mais você levanta O padrão das suas aves levantam As aves não ficam Se encorcando para comer Então ela estica O pescoço aumenta o padrão Quando você tem um padrão Que não é homogêneo Você tem uma ave pequena Ou está grande Você não pode fazer isso Então qual é a solução Quando você tem um plantel grande E um plantel que não está homogêneo E você não consegue estar com ele homogêneo Você vai precisar ter vários comedouros Mais do que o padrão E você ter parte de comedouros Com mais baixo E outro um pouquinho mais alto Certo? Então você vai ter Vai ter lados de O galinho acordou Vai ter lados de De comedouros que vão estar um pouquinho mais baixos Você vai ter lados de comedouros que vão estar um pouquinho mais altos Para poder fazer atender todo o padrão E que você não Todo o plantel Para que você não perca Que uma ave está se alimentando E outra não Mas se você tiver uma disputa E que as galinhas grandes Estão indo para esses comedores Um pouco mais baixos Infelizmente você vai ter que realmente Eliminar essas aves Ou criar elas em separado Para que elas cheguem no padrão Dá trabalho Criar de forma rústica De uma forma que Calma que Eu vou dar uma coisa aí Com tamanhos Alturas diferentes E colocar De 10 a 15% Mais de ração Do que você iria Dar durante o dia Certo? Então você precisa fazer Esse reforço Porque senão Você não vai Conseguir fazer Com que essas aves menores Se desenvolvam E por fim Dando um reforço Manter o padrão Do seu plantel Para quem cria comercialmente Principalmente se for postura É essencial Você precisa controlar a ração Quantidade Principalmente Desde o início Para que todos Cresçam de forma homogênea Você não pode facilitar Na quantidade de comedores Nem na altura De comedores Para que elas se desenvolvam Igual E chegar lá De 18 a 20 semanas Em um padrão Para que todos Estejam comendo igual E a produção Comece a gerar igual Também Quando você tem aves Muito diferentes De tamanho Dá trabalho Da galinha Ter que ficar se abaixando Para comer Quando você bota muito alto Porque está na altura padrão Tem algumas que não alcançam Acaba não se alimentando A produção também Vai ficar prejudicada Então com isso Pode lhe dar trabalho Então o certo é você Desde o início Está trabalhando Numa situação homogênea E fazer com que produza Isso vale também Para quem trabalha Com abate Beleza? Queria só fazer um teste Aqui de nossa live Aparecer Deu uma interrompida No meio do caminho Se você está me ouvindo Aí Tranquilo Deixa aí um comentário Que você está me ouvindo Se você quiser fazer Alguma pergunta agora Pode fazer Assim A partir de hoje A gente vai estar fazendo Aí lives Durante Toda semana De segunda a sexta Sábado e domingo A gente vai dar um descansinho Muito provavelmente Mas possa ser Que a gente estiver Tranquilo aqui A gente faça também Mas Se quiser deixar Alguma pergunta Pode deixar Eu respondo agora Ao vivo Deixo para responder Nos comentários Mas agora A gente vai fazer Como uma prática Todos os dias De segunda a sexta A gente vai Dar um palpite Aqui sobre alguns temas Normalmente A gente deixa O tema primeiro Lá no Instagram No Instagram A gente tem Algumas postagens Durante o dia Mas pela manhã Logo A gente faz Uma postagem Com uma foto Aqui de nosso plantel De alguma galinha Do nosso plantel A gente vai abordar Sobre algum assunto E depois A gente vai Discorrer Deixar perguntas Aí para vocês Sobre o tema Ou sobre algum outro tema Beleza Então Se quiser deixar Alguma pergunta Deixa aí Agora Perguntas 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 Hoje é o primeiro dia Eu não chamei muita gente Não chamei ninguém Na verdade Abri aqui mais de teste Apareceu pelo menos Umas 20 pessoas Aqui Revisou no meio Do caminho Caiu Depois voltou Mas não tem problema Não Todo dia A gente está aqui Horário marcado Entre 19 horas E 20 horas Eu vou querer Marcar 19 horas Mas às vezes Tem algum outro tempo Alguma coisa Que a gente não pode fazer Mas 19 horas Normalmente A gente vai estar aqui Fazendo a live Beleza? E aí